Olá alunos, vamos para mais um vídeo da nossa série o que o CESP considerou certo. Agora nós vamos falar sobre o assunto Wi-Fi, que o CESP já comentou em suas questões de concurso sobre Wi-Fi que ele considerou certo. Vamos ver essa questãozinha, acompanha comigo a leitura atentamente. Diz assim, o termo Wi-Fi é entendido como uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fios, na qual é usado o protocolo IEEE 802.11. Professor, o que significa isso? Vamos começar devagarinho. Wi-Fi é um padrão de conexão wireless, isto é, um padrão de conexão sem fio. A sigla Wi-Fi, traduzindo, significa fidelidade sem fio. Portanto, isso é corretíssimo. Wi-Fi é um padrão para conexão de redes locais sem fio. Ele foi criado para isso. É um meio de conexão de redes locais sem usar fio. Wireless. Wireless quer dizer sem fio. Perfeito. Agora um detalhe. O padrão Wi-Fi foi instituído por norma e por um protocolo do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que é o IEEE, Instituto de Engenheiros Elétricos Eletrônicos. Esse instituto criou uma norma que padronizou esse padrão Wi-Fi. Essa norma foi instituída sobre um protocolo do IEEE chamado 802.11. Exemplo. Se eu enxergo lá a descrição impressora 802.11, é uma impressora Wi-Fi. Se eu enxergo um roteador sem fio 802.11, é um roteador sem fio no padrão Wi-Fi. Então, lembrou de Wi-Fi? Lembrou de 802.11, que é a norma, é o protocolo que instituiu o padrão Wi-Fi pelo Instituto de Engenheiros Elétricos Eletrônicos. Portanto, certíssimo que o CESP afirmou sobre o Wi-Fi. Ele diz, o termo Wi-Fi é entendido como uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fios. Isso está correto. E depois ele diz, na qual é usado o protocolo IEEE 802.11. Isso também está corretíssimo sobre o padrão Wi-Fi nessa questão do CESP. Vocês observam aqui comigo, ao lado aí nós temos um roteador Wi-Fi. Esse roteador que vocês estão observando ali é um roteador 802.11, porque ele é um roteador Wi-Fi e a norma Wi-Fi é instituída sobre o protocolo 802.11. Então, corretíssimo aí o que a questão do CESP afirmou sobre o padrão Wi-Fi. Ok, pessoal? Se gostou do vídeo, não esquece, marca gostei, se inscreve no nosso canal, divulga o nosso canal para outros amigos. Isso sempre nos dá mais e mais incentivo. Se tiver alguma dúvida, deixa a mensagem para que a gente possa responder para vocês. Ok? Até a próxima questão, então, bons estudos! Legenda Adriana Zanotto